Música Adriano mostra na tela o mapa das equipes que diariamente estão em Aruanã. Elas fazem a manutenção e preparo da rede elétrica para suportar o aumento do consumo de energia na temporada do Araguaia. O plano de manutenção da região é antecipado. Nossas equipes vão, fazem inspeção na rede, identificam possíveis problemas, defeitos e já corrigem. Só para ter uma ideia de número, foram mais de mil podas de árvores na região para poder deixar a rede perfeita e tranquila para atender esses clientes. Fiações e transformadores também foram substituídos. Afinal, são esperados um milhão de turistas para a temporada do Araguaia 2024. Como muita gente vai para lá, a demanda de energia cresce muito, a carga aumenta demais. Então a empresa se preocupa, avalia transformadores que já estão com a sua capacidade próxima do limite, tiram de menor capacidade, colocam outro de maior capacidade. Às vezes tem que trocar até a rede, trocamos o cabo, colocamos o mais grosso para que possa atender bem o cliente. É pelo Centro de Operações Integradas que é monitorado todo o fornecimento de energia no Estado. Durante a temporada do Araguaia, se tiver alguma interrupção, a informação já vai aparecer ali, em vermelho, naquele telão. Mesmo fazendo a manutenção, cuidando da rede, pode ter alguma interferência, alguém pode tocar numa rede, uma árvore tocar na rede ali. Então o que a gente faz? Aumenta as equipes de emergência na região, deixa ela de prontidão ali. Caso acontecer alguma interferência, qualquer queda de energia, a equipe está próxima e vai atuar o mais rápido possível. Aumenta as equipes de emergência na região. Aumenta as equipes de emergência na região, deixa ela de prontidão ali, tem que ser mais rápido possível. E aí